Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rick Morgani e a gente tá começando mais um unboxing aqui no Guia Shop, dessa vez de mais um smartphone, a gente tá com mais um aparelho da Lenovo aqui em mãos, a gente tá com o Lenovo Vibe K5, cacete, é o K5, desculpa, piadinha ruim, tá? E vamos fazer unboxing desse smartphone aqui que ele é bem interessante, o preço dele é muito legal, bora conferir? Então pessoal, continuando o vídeo, a gente tá com a caixa do Lenovo Vibe K5 aqui em mãos, esse smartphone que tá em torno de 800, 900 reais, a construção dele é bem interessante, o hardware dele também é bem legal e a empresa Lenovo caprichou bastante nesse smartphone, a gente vai mostrar pra vocês, vocês vão gostar bastante. Vamos começar pela caixa, como já é de costume, né? Aqui temos escrito Lenovo Vibe K5, que é o nome, obviamente, temos a imagem aqui das cores disponíveis, a gente se não me engano recebeu na cor dourada, bem bonita a caixa, aqui novamente escrito Lenovo, na parte de trás temos algumas informações, vamos chegar mais perto, vamos lá. Aqui fala sobre o som estéreo dele, que é bem interessante, sério, o som dele é muito bom, eu tive a oportunidade de testar no evento de lançamento no Brasil, aqui a tela dele que é de 5 polegadas Full HD, eu tô sentindo que tá desfocado, cara. Não, não tá não. É, Full HD é o acabamento em alumínio, que deixa um estilo mais premium, né? A câmera sendo uma de 13 megapixels e uma de 5, processador que é um octa-quarter no 16GB de memória interna e 2GB de memória RAM e 4G dual chip. Aqui outras informações que não vem ao caso agora e vamos lá, na parte lateral direita temos escrito Lenovo Vibe K5 novamente, na lateral esquerda Vibe K5 aqui e algumas informações na parte superior, só Lenovo aqui. Na parte inferior, vamos ver se agora eu tampo certo, tem aqui mostrando o que vem, ok? E vamos abrir que é mais interessante você saber na hora, assim, né? Do que ficar lendo o que vem, papelzinho, ok? Logo de primeiro instante já temos o Lenovo Vibe K5 aqui, recebemos realmente na cor dourada, esse smartphone já passou por outras pessoas, agradeço a assessora de imprensa por ter nos enviado e vamos tirar esse papel aqui. Antes de tirar, vamos mostrar as mesmas coisas que eu tinha falado ali na caixa, tá? Vou falando do som, da tela, do acabamento em alumínio que é premium, a câmera de 3 megapixels e de 5, processador octa-core e 4G dual chip. Vamos tirar e deixar ele ligando, bem bonito, né? Vamos lá. No restante da caixa temos aqui manuais. Olha aí. Guia de início rápido, guia legal, de celulares Lenovo, a gente coloca aqui no canto, papel. Aqui temos o carregador, bem grandão, escrito Lenovo aqui. Temos aqui, show free, pera aí. O fone de ouvido, que é só um, ou os fones de ouvido, os fones de ouvido e ele parece ser interessante. Esse aqui não é, tinha uma versão, quando foi lançado, eles falaram que era especial, que vinha com um fone melhor e tudo mais. E aqui temos o cabo USB e micro USB, aqui ó, USB e micro USB. O cabo e o carregador são bem grandinhos, mas vamos lá. Vou tirar a caixa aqui. Deixa eu fechar e deixar ela ali no canto, né? Vai que você esquece que smartphone a gente tá testando, você já vê aqui, ó. Fica aqui, ó. É esse aparelho que a gente tá mostrando pra vocês. Vamos lá, deixa eu aproximar aqui pra falar em partes o que temos aqui. Temos a câmera, uma saída de áudio aqui, alguns sensores, a tela de 5 polegadas, aqui tem uns botões que não são físicos, tá? Não serve de nada quando o smartphone tá desligado, obviamente. Na parte de trás, temos aqui a câmera de 13 megapixels, o flash. Temos um microfone aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo ainda. Aqui escrito Lenovo, é realmente alumínio, tá? Vocês não vão conseguir ouvir porque é alumínio, mas... Aqui falando sobre o som. E temos aqui duas saídas de áudio também. Na lateral direita, temos o botão volume mais e menos, botão power. Na lateral esquerda, não temos nada. Não temos nada, certo? Na parte de baixo, na parte de cima, temos aqui uma entrada micro USB, uma entrada de fone de ouvido. E na parte de baixo, nós temos um microfonezinho aqui. Essa tampa tem um espaço aqui pra você abrir. E você vai colocar todas as coisas. Vamos configurar aqui rapidinho. Então, pessoal, a gente ligou. Como é de costume, eu pulei essa parte porque não é legal você ficar vendo eu configurando o smartphone, né? Mas vamos lá, aqui está sobre... Aqui está ele, né? Já está ligado. O estilo que a Lenovo deixou é bem legal. Bem bonito mesmo. Combinou com o aparelho. Ficou bem... Show de verdade, olha. Ficou bem fluido até então, né? Mas também acabei de ligar. Vamos para o sistema operacional. Sobre o telefone. Atualização de sistema, status e RAM. Não vou ver se tem atualização agora porque estou sem tempo. E atualizar durante o vídeo não é uma coisa tão legal, né? Vamos mostrar aqui. Se chegar mais perto, a memória RAM de 2 GB. Memória ROM, né? Que é a memória interna de 16 GB. A versão do Android que vem com ele é o... Aqui, ó. 5.1.1. Lollipop. E é isso. Ele é bem bonito de verdade. É um celular que falam, que compensa muito. E pelo que eu vi, compensa mesmo. Como eu já falei, eu tive a oportunidade de testar antes. Desde que foi lançado, eu já tive ali uma proximidade com esse smartphone. Não criei nenhum vínculo amoroso. Mas é um belo de um smartphone. O valor compensa muito. Poucos smartphones no mercado hoje você vai achar por esse valor. Feito em alumínio e ainda com uma qualidade. As câmeras dele são muito boas. O áudio dele é sensacional. A construção dele no todo. A Lenovo realmente caprichou. Está de parabéns. E a gente fica por aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Favorita esse vídeo. E compartilha com os amigos. E se você quer saber sobre compras na internet. Acesse guiashop.net Lá tem diversas informações bem interessantes para você. Que é comprar com segurança, qualidade e velocidade. A gente fica por aqui. E até a próxima. E até a próxima.